Olá, meu povo, tudo bem com todos? Todos bem ainda, vamos dizer, revigorados, porque voltamos nessa semana, nas férias, 15 dias de férias, um pouquinho, mas a gente com certeza está melhor. Bom, tivemos aula na terça-feira, que foi conhecendo a entrevista, vimos ali sobre o gênero entrevista, e hoje nós vamos trabalhar, planejar uma entrevista, uma aula de produção textual, na primeira parte, e na segunda parte nós vamos trabalhar o quê? Vamos começar aqui pela primeira parte, nossa habilidade de hoje, estou me apressando, planejar entrevistas como forma de obter dados e informações sobre questões, problemas, de relevância para a escola e ou comunidade, partindo do levantamento de informações sobre o entrevistado, sobre a temática e da elaboração de um roteiro de perguntas, garantindo a relevância das informações mantidas e a continuidade da temática, por isso nós precisamos ter perguntas e perguntas bem pensadas, que possam cobrir aquele tema, que possam abranger de uma forma bem bacana aquilo que nós queremos discutir, e assim o nosso leitor fique satisfeito com o que nós lhe apresentarmos, não é verdade? Então, planejamento, a etapa da nossa atividade de produção e o gênero é entrevista. Bom, planejamento da produção textual. Fazer entrevista, nós já sabemos que nós podemos fazer entrevista opinativa, informativa, mas de alguma forma, de qualquer maneira, a entrevista é uma forma de obter informações e ampliar conhecimento sobre determinado assunto ou tema. Acontece, sei lá, tem um problema e nós precisamos resolver aquilo, saber, esclarecer, ter maiores informações. Então, nós vamos procurar um especialista ou alguém que tenha conhecimento amplo daquele assunto ou que possa resolver e vamos entrevistá-lo para que possamos, então, informar aos nossos leitores, para que nossos leitores fiquem mais, conheçam melhor aquele assunto. Uma entrevista pode surgir, por exemplo, a partir de um fato noticiado para obter mais informações sobre o assunto com uma especialista na área. Então, as reportagens, por exemplo, nós, quando estudamos as reportagens, nós sabemos que, às vezes, ela surge uma notícia e, a partir daquele tema abordado, você vai colher mais informações, entrevistar mais pessoas, para saber mais detalhes e possa ter uma visão mais ampla daquilo. Na entrevista que lemos, por exemplo, nós lemos o texto, a atividade da semana, que está aí no nosso livro didático, vocês lembram? Era sobre a publicação da Lei Brasileira de Inclusão. Foi elaborado um roteiro de perguntas, solicitou o encontro com o entrevistado. Então, esses são os passos iniciais para realizar qualquer entrevista, ou seja, nós vamos escrever um texto, nossa produção da semana é uma entrevista. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar qual é o assunto de relevância. É sobre a escola, lembra que eu falei na última aula, por exemplo, como a escola está se organizando em tempos de pandemia, como é que é articular todos os alunos, através de atividades que são empresas, através do aplicativo, mob, enfim, como é que está o aprendizado dos alunos diante dessa situação. Pode ser um foco de interesse, você pode se interessar para saber, para ter uma informação a mais, ou então, vamos dizer que um jornalista queira fazer uma matéria sobre isso, então ele vai procurar as escolas, ou um secretário de educação, enfim, o prefeito, e vai recolher essas informações. Vamos dizer que você queira saber sobre a sua comunidade. Então, sei lá, você pode buscar para saber projeto de pavimentação, se já existe alguma coisa pensada para aquilo, um projeto de calçar a rua, ou então, atividades culturais, você quer levar, você quer fazer um evento, você quer fazer um evento na sua comunidade, você quer saber, não, mas qual seria o melhor show? Aí você vai, pode ser uma, você pode fazer, pergunta para as pessoas, é um tipo de entrevista também, tá? Então, são várias, você vai depender da situação de comunicação. De acordo com a situação comunicativa, vou pensar a minha entrevista, tá ok? O fato é que eu preciso saber o que eu quero, qual é o tema, eu preciso me informar sobre aquele tema, tá? E, a partir disso, pensar perguntas que possam colher informações relevantes, importantes, para que aquele tema fique bem desenvolvido na entrevista, ok? Então, vamos continuando. Para produzir uma entrevista, esteja atento à sua estruturação. Um tema, eu preciso pensar um tema, qual é a minha entrevista, qual é o tema que eu vou fazer? Qual o tema? É sobre, sobre alguma coisa ligada à minha comunidade, as ações, eu tenho uma nova gestão da Associação de Moradores, e eu quero entrevistar o presidente da Associação de Moradores do meu bairro, para saber quais são os projetos que ele tem para a gestão, quais são as melhorias que ele pensa em reivindicar, como é que ele encontrou, qual foi o quadro que ele encontrou, a Associação de Moradores, o que ele pensa, que ações ele pensa para impactar, para resolver, para criar mais condições de convivência na comunidade, para resolver, por exemplo, questões ligadas à segurança, como ele pode, como ele pensa em se articular com o prefeito, enfim, aí nós vamos pensar, vamos pensar um tema, e a entrevista pode ser um texto que você vai utilizar para dar consistência a um outro trabalho, ou mesmo para conhecer melhor o trabalho de outra pessoa, pode ser, eu posso, eu já tenho um trabalho, lembra que eu falei da notícia, o jornalista, ele faz uma notícia, produz uma notícia, ele escreve uma notícia, mas ele percebe que daquela notícia, ele pode fazer um trabalho mais abrangente, ele pode fazer uma reportagem, que ele pode pegar vários especialistas, vários moradores, e dali ele constrói um texto, ou seja, ele vai dar mais consistência àquele fato, àquela situação ali, e vai escrever, nós sabemos que reportagem é um texto jornalístico, mas aí já cabe uma opinião do jornalista, ele já defende ali um ponto de vista, e aí, enfim, então ele amplia aquele trabalho, e dá mais consistência àquilo ali, para que o leitor dele possa estar melhor informado, conhecer melhor o trabalho de outra pessoa, por exemplo, você vai entrevistar alguém, quer saber sobre o trabalho daquele cantor, daquele ator, daquele escritor, enfim, vamos dizer que no seu bairro, por exemplo, tenha um artesão, tenha um poeta, um cantor, pode ser, então você, você quer saber, como é que é ser artista no Piauí, como é que escrever no Piauí, tem leitor, quem é o seu leitor, então você, de acordo com a sua realidade, com o seu foco de interesse, você vai pensar, seja qual for o tema escolhido, por exemplo, o novo livro do escritor, vamos dizer, que você tem aí, na sua cidade, aqui em Teresina, ou na sua comunidade, tem um escritor que você conhece, que você já viu alguma coisa dele, e você quer saber mais sobre ele, um colega seu, por exemplo, que está ali na sua sala, mas ele escreve muito bem, já publicou até livro, ou tem um blog, ou tem um canal no YouTube, que está despontando aí, com muitas visualizações, você quer saber mais sobre isso, como ele conseguiu tanto engajamento, como é que, enfim, tá? Se a gente não for o tema escolhido, por exemplo, o novo livro do escritor, fica claro que ele deverá comparecer em entrevista, ou sobre, eu falei o canal do YouTube, ou sobre o artesão, o presidente da Associação de Moradores, enfim, ele tem que estar presente na entrevista, porque, afinal de contas, é uma conversa, nós vimos que é uma relação dialógica, então, para ter um diálogo, eu tenho que ter dois, eu tenho que ter o locutor, que é o entrevistador, e o interlocutor, que é o entrevistado, isso é o básico, né? Elaboração de roteiro, feita a escolha do tema e do entrevistado, você vai escolher quem vai definir, eu vou entrevistar fulano e tal, é muito importante a elaboração de um roteiro, de forma que o entrevistador o tenha em mãos, na hora da entrevista, gente, não dá para improvisar muito, você pode improvisar sim, por quê? Porque, a partir das respostas que o entrevistado vai lhe passando ali, à medida que a entrevista evolui, outras perguntas, outras dúvidas, curiosidades, vão surgindo, porém, dentro de uma estrutura que já está pré-elaborada, tá? O improviso, ele é bom, é bom você ter um insight para resolver um problema de última hora, mas não pode ser uma regra, você precisa ter uma estrutura, você precisa planejar, ter um pensamento bem organizado para a entrevista. Além disso, pesquise, analise e estude sobre o tema, pois como a entrevista garante a presença de alguém, podem surgir outras perguntas durante o processo, a partir das respostas do entrevistador. É importante que você, por exemplo, eu falei do presidente da associação de moradores do seu bairro, você quer saber sobre a gestão, o que ele pensa, o projeto político dele para aquela gestão, a associação, mas é importante que você conheça a realidade do seu bairro, você saiba como, pesquise, converse, não só o seu pensamento, você pode até, previamente, dar uma analisada, uma sondada com algumas pessoas, para que você tenha uma visão daquele tema. E, quando for a entrevista, você tenha um repertório, um conhecimento prévio sobre aquele tema. Está bom? Porque você, inclusive, pode, você pode, como a gente falou aqui, você pode elaborar outras perguntas, a partir do que o entrevistado vai falando, você elabora. Está bom? Pode surgir uma dúvida, e aí você vai reelaborando, pensando em outras perguntas ali, no calor da entrevista. Como eu disse, não é um improviso, já tem uma estrutura, mas pode surgir. Não é nada engessado também, que eu chamo de engessado, aquilo que você já leva pronto, formatado, tem que ser daquele jeito, obrigatoriamente, tem que, não. Tem essas flexibilizações. O roteiro deverá ter um objetivo claro, e ser apresentado em formas de perguntas, e cuidado, para que não fique muito longo. No entanto, tem outras perguntas em mente, se for necessário. Então, olha só, eu preciso ter um objetivo claro, o que eu quero saber, por que eu estou fazendo essa entrevista? O que eu quero informar para o meu leitor? Assim, eu quero saber sobre o quê? Ah, eu vou entrevistar um médico, nós temos aqui o agente de saúde, eu quero saber sobre números da pandemia aqui no meu bairro, eu quero saber sobre como é que está essa questão da minha comunidade, como é que está essa questão de vacinação, será que nós aqui da comunidade estamos nos vacinando contra, sei lá, contra a gripe, ou as crianças estão sendo vacinadas, estão procurando um posto de saúde, enfim, mas eu preciso, eu preciso ter um objetivo claro, porque as minhas perguntas, elas vão se basear, elas vão ser elaboradas a partir desse objetivo. Primeiro, eu tenho que saber o que é o que eu quero, depois eu penso as perguntas, tá? Ok? Forma de perguntas, e também não pode ficar longo demais, porque às vezes a existência de cansa, e, enfim, acaba que não atinge aquele objetivo que você quer realmente. Bom, é isso. Aí, bom, a estrutura nós vimos que pode ter um título, tá? Esse título, se necessário, não é obrigatório, mas, assim, ele norteará melhor o objetivo delimitando, desculpa, norteará o melhor objetivo delimitando o tema proposto, bem como se aduz o leitor à sua leitura. Ora, o título é o cartão de visitas do seu texto, então, se um bom título, ele já apresenta ali, de cara, sobre o que você vai falar, e ele vai, é um atrativo para o leitor, para se interessar, nossa, que bacana, esse assunto é muito importante, eu estou curioso para saber, mais sobre isso, então, o título tem essa relevância, tá bom? Por exemplo, nessa entrevista que vocês leram, do Eduardo Pereira, apontamento sobre uma nova obra, tá? Aqui é um título, Eduardo Pereira, apontamento sobre uma nova obra, sua nova obra, então, eu quero saber sobre a obra do Eduardo Pereira. É um título. Ah, eu sou fã do Eduardo, ah, ele tem um novo trabalho, eu quero saber como é que é, se ele continua, mais ou menos no mesmo nível que era anterior, se ele melhorou, enfim, o que ele está trazendo de novidade. Se necessário, faça uma introdução, que pode ser curta, mas que informe o leitor do que será discutido. Lembra que a gente falou desse texto de influência dessa semana? Tem uma introdução, tem uma apresentação ali breve, sobre, né? Nesse caso, apresente um assunto que será discutido, bem como o perfil do entrevistado e sua experiência profissional. Lembra que a gente falou sobre o Anderson Silva, aquela questãozinha que nós respondemos, fala um pouquinho sobre ele, como é que era a rotina dele antes de se tornar famoso, como era a família, enfim, então, ali para situar o leitor, contextualizar o leitor sobre aquela pessoa que vai ser entrevistada, enfim, e tudo aquilo que se relaciona aos projetos dela. Antes de começar, siga essas orientações. sobre que assunto gostaria de obter mais informações e ouvir a voz de um especialista ou de alguém mais experiente ou que tenha realizado algo. Quer dizer, sobre que assunto você quer saber? E aí eu vou procurar qual especialista que pode me trazer essas informações, ou alguém mais experiente que pode me esclarecer sobre isso. Isso é a primeira questão. Pode ser um fato ou um evento acontecido em sua escola, em sua comunidade, em seu bairro, na cidade, ou sobre um tema de interesse geral. Por exemplo, uma entrevista com um autor que esteja lançando um livro, um artista que esteja realizando uma exposição, que esteja em turnê. Tudo isso nós já falamos de uma forma mais, vamos dizer assim, geral. Mas é isso. Eu vou escrever sobre o quê? O que é entrevista? O que eu quero saber? Ah, é sobre uma questão ligada à escola, os projetos que a escola tem. É sobre esse artista que está... Eu vou entrevistar um artista ou o produtor daquele artista. Enfim, é um assunto ligado à cidade. Então, você precisa definir isso para roteirizar o seu trabalho. Busque informações sobre essa pessoa. Ah, eu vou entrevistar uma pessoa, então, eu preciso saber o que mais sobre ela. Onde ela... Sei lá, que projeto ela se envolve. Entendeu? Sei lá, sobre... Dependendo do tipo de perfil de entrevista, guia essa pessoa, de onde ela veio, como foi a vida dela, para eu saber entender como a vida dela impacta ou ela reflete hoje na maneira como essa pessoa escreve, na maneira como essa pessoa é. Enfim, eu preciso saber mais. Essas informações serão necessárias para que você escreva a apresentação inicial do entrevistado e possa conduzir adequadamente a entrevista. Anderson Silva vivia situações precárias, os pais entregaram, não tinha condição de criar, entregou para a tia, edite, entendeu? Então, são informações gerais que você apresenta ali. Entre em contato com a pessoa solicitando a entrevista e marque uma data para realizá-la. Naturalmente, você precisa agendar. Entrevista é um encontro, é uma conversa, então, precisa agendar. Peça uma autorização dela para gravar um áudio ou tome nota por escrito das respostas. Se puder gravar o áudio, é melhor, porque quando a gente está escrevendo, com risco de você não conseguir acompanhar o fluxo de fala, aí você acaba que não é fiel ao que o entrevistado está falando. Então, se você grava, depois você vai ouvir e vai transcrever, copiar, literalmente, ou seja, do jeito que a pessoa diz. Porque você também não pode publicar um texto dizendo que a pessoa falou o que ela não falou. Na verdade, tem que ter essa responsabilidade. Bom, escolhido o assunto e definido o entrevistado, eu elaborei um roteiro que sirva de guia para entrevista. Depois que eu já sei sobre o tema, eu já sei que é o entrevistado, já pesquisei sobre ele, já tenho várias informações, um roteiro. Primeiro eu quero saber sobre isso. Aí depois, eu acho que isso aqui é importante, você vai criando um roteiro. A estrutura de perguntas vai ligueando para que você crie um painel, para que você possa organizar suas ideias acerca daquele assunto. Ok? Escreva as perguntas de tal forma que as respostas não se limitem a sim ou não. Como vocês gostam de fazer, faz a pergunta, não, sim, não, isso não é nada, isso não diz nada, sim, não diz nada. Então, as perguntas precisam ser elaboradas, de tal maneira que a pessoa possa desenvolver uma ideia, um pensamento ali sobre aquilo que é perguntado, tá bom? Ela deve propiciar que o entrevistado desenvolva o assunto. As perguntas devem ser em número o suficiente para esclarecer suas dúvidas e obter novas informações. Não podem ser poucas nem excessivas. Então, eu preciso fazer perguntas de tal maneira que eu possa cobrir aquele assunto sem ser muito extenso nem curto demais, tá ok? Prepare o equipamento ou material a ser usado para registro no momento da entrevista, ou seja, o celular ou um gravador de voz que você tiver ou caneta e papel, né? Um caderninho de notas para ir perguntando, mas sempre tendo cuidado de ser fiel à resposta do entrevistado. Isso é uma responsabilidade, é uma questão de ética, inclusive. Você não pode dizer, publicar na sua entrevista que o fulano disse isso ou aquilo se a pessoa, de fato, não falou isso ou aquilo. Então, você precisa preparar esse material e estar atento para que possa reproduzir literalmente aquilo que foi falado, ok? Bom, diante desse primeiro momento nós falamos sobre esse planejamento para a gente ter essa responsabilidade de pensar um tema, pensar quem eu vou entrevistar, pensar essas perguntas, enfim, para você estruturar uma entrevista de uma maneira bacana. Agora nós vamos corrigir a atividade da semana, tá? O novo sinal da inclusão social. Geraldo Nogueira fala da importância de lei brasileira de inclusão para a construção de uma sociedade mais digna para a pessoa com deficiência. Observe que aí nós já temos um título, o novo sinal da inclusão social. Lembra que eu falei da importância do título? Já traz aí o indicativo, eu vou falar sobre isso. Existe um subtítulo ainda, Geraldo Nogueira fala da importância de lei brasileira de inclusão para a construção de uma sociedade mais digna para a pessoa com deficiência. Então, é um subtítulo, algo mais específico aqui para que o leitor fique ainda mais atento sobre o que vai ser discutido na entrevista. Advogado militante nas áreas de direito civil e direito processual civil, Geraldo Nogueira tem 22 anos de atuação profissional. Foi por dois mandatos membro do Conselho Pleno e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Rio de Janeiro. em sua participação como palestrante do primeiro Fórum dos Direitos da Pessoa com Deficiência que aconteceu dia 24 de junho na França, Geraldo falou sobre a lei brasileira de inclusão e concedeu uma entrevista exclusiva sobre o tema para a revista APAI em destaque. Então, observe que nós temos uma apresentação. Fala quem é Geraldo Nogueira, é advogado, é militante, trabalhou nessas comissões, a experiência que ele tem dentro desse tema. É importante também, não vou perguntar para qualquer pessoa porque eu quero falar sobre aquele assunto, chamo qualquer pessoa para falar, não, tem que ser alguém que tenha conhecimento de causa, que possa realmente esclarecer sobre aquele assunto, está bom? Continuando. Por quais processos passamos ao longo do tempo para chegar à inclusão que estávamos vivendo hoje? Então, observe que a inclusão social do jeito que nós temos hoje, ela é um evento histórico, ela não apareceu do nada do jeito que é, foi uma evolução, uma escala evolutiva, era assim, que depois ficou assado, que depois ficou o molho pardo. Então, estou brincando, mas assim, é uma sequência que foi evoluindo, que foi mudando até chegar ao formato que temos hoje. Bom, resposta do Geraldo. Nós passamos por alguns processos. O Brasil viveu no início do século XX um processo de exclusão da pessoa com deficiência, ou seja, no início do século XX, quem era deficiente era excluído, era tirado da sociedade, que era isolado da sociedade em bairros periféricos que chamavam de guetos. Depois, mudou para um modelo de reclusão da pessoa com deficiência, ou seja, depois, tinha um quarto na sua casa, trancava, ele ficava recluso. Na época do Império, foram construídos alguns asilos, ou então levavam para abrir os lugares que recebiam os loucos, onde essas pessoas eram alojadas, mas não tinham nenhum tipo de tratamento. Falei louco aqui, mas, na verdade, não é propriamente isso. Você fala porque é como o asilo associado ao idoso, ou então a casa de tratamento das pessoas, enfim, com algum distúrbio mental, enfim, e tudo isso era colocado de forma isolada no lugar onde tirava, na verdade, da família, da convivência familiar e era colocado lá todo mundo junto, onde essas pessoas eram alojadas, mas não tinham nenhum tipo de tratamento. Depois disso, nós passamos a viver um modelo que era um pouco mais integracionista, ou seja, integrava. Você sabe que, no primeiro, ia para o bairro periférico, distante, era excluso. Aqui, ele não era exatamente excluso, mas ele era recluso, ou seja, criava um espaço que era para eles, onde colocavam todas essas pessoas que tinham essa deficiência. Depois disso, um modelo que era mais integraçãoista da deficiência, onde se pensou em incluir, integrar a pessoa na sociedade, quer dizer, fazer um trabalho para que a pessoa com deficiência tivesse um pouco de normalidade. Até que teve um insight, alguém pensou, mas que normalidade é esta que não existe no ser humano? Então, isso é errado, integrar uma pessoa em uma sociedade normal. Esse é o processo que vivemos agora, que é a inclusão social, esse modelo de inclusão trata o ser humano como um ser diverso, diferente por si só, sendo que nenhum é igual ao outro, ou seja, as pessoas, nós, de um modo geral, somos diferentes, então, todos nós vivemos em sociedade, respeitando a diferença de cada um, compreendo, interagindo, com nossas diferenças, com nossas individualidades. Você considera que a lei brasileira de inclusão traz essa questão da diversidade do ser humano? Ela traz algum ponto importante para que isso aconteça? O que a lei brasileira de inclusão traz nesse sentido são as alterações fundamentais em alguns instrumentos sociais relevantes, como, por exemplo, o Código Civil Brasileiro, quando ela mexe em um instrumento que afeta toda a sociedade, todos voltam o seu olhar para isso, e a lei movimenta muito porque ela obriga a sociedade a se transformar e coloca apenas, ou seja, a partir do momento que você é punido se você não praticar aquela lei, se você não exercer aquela lei, não cumprir aquela lei, de alguma maneira, pela penalidade, a pessoa acaba se convencendo que tem que tomar uma atitude positiva em relação àquela questão. Então, há um olhar da sociedade para esse segmento, acho que esse olhar é o que vai possibilitar uma conscientização maior sobre o tema. Bacana? Bom, quais consideram a LBI que você considera cruciais, sendo uma pessoa entendedora da lei e uma pessoa com deficiência? Os principais pontos foram a conscientização da pessoa com deficiência de uma forma mais ampla e inteligente, a construção de um conceito novo, seja deficiente ou não, e a retirada do conceito de deficiência de um conceito médico, que agora está nas barreiras que uma pessoa com deficiência encontra. Então, eu como cadeirante, se eu não encontro barreiras, eu não sou deficiente, eu só sou deficiente no momento em que eu encontro uma barreira que me impeça de ter mobilidade. Essa foi uma grande mudança conceitual que vai mexer muito nessa questão de conscientização social. Então, se as pessoas são tratadas em igualdade, se eu não encontro nenhum problema que faça com que eu possa transitar, com que eu possa conviver, não existe ninguém com deficiência, só existe, é isso que ele está dizendo. Antes, eu era responsável pela minha deficiência, e hoje, com a conscientização maior, principalmente porque a lei mudou esse foco, o olhar é, nós vamos mudar, já contratamos um arquiteto. A tipificação do crime de discriminação também é importante, porque isso vai mexer muito em famílias que maltratam pessoas com deficiência. E, à medida que tiverem punições pautadas nesses crimes, haverá mudanças com relação a isso. Então, observem que nós temos esse texto, e aí nós temos algumas questões que vocês já responderam. Entrevistas, em geral, apresentam um tema ou um assunto principal, e, muitas vezes, subtemas deles derivados. Qual é o tema principal da entrevista dada pelo advogado-geral? A lei, não é? É o conceito de deficiência trazido pela Lei Brasileira de Inclusão, que modifica conceitos anteriores, como a gente viu no século XX, depois, depois, e agora a lei da inclusão social como existe hoje. Então, é a Lei Brasileira de Inclusão que modifica conceitos anteriores sobre o assunto e a maneira como a sociedade define a pessoa com deficiência. É isso que está em questão aí. Quais são os sub-temas ou ideias secundárias associadas ao tema principal? São o processo de evolução da inclusão social no Brasil, quer dizer, como ela começou lá no início do século XX, como ela foi evoluindo, como ela foi mudando, a maneira como a sociedade absorve as mudanças estipuladas e a punição para o crime de discriminação social de acordo com o Código Civil brasileiro. Ou seja, nós temos aí o processo de evolução, da inclusão social, a maneira como a sociedade absorve e recebe essas mudanças estipuladas e a punição. Quando o entrevistado afirma, este é o processo que vivemos agora, a qual processo está se referindo? Naturalmente, que é da inclusão social, que é um assunto. Porque ele emprega o pronome nós, nós quem? A lei brasileira? Se referia a todos os brasileiros. a entrevista geralmente composta de três partes, título, apresentação e perguntas e respostas. Títulos podem antecipar o tema ou trazer surpresas ao leitor. Qual dessas possibilidades oferece o título da entrevista que lemos? O título da entrevista antecipa o assunto, informando o leitor que a entrevista será sobre inclusão social. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham compreendido, talvez tenha sido muito corrido para o finalzinho agora, mas qualquer dúvida converse com o seu professor que vai dar certo. Muito obrigado. Encerramos aqui mais uma aula de língua portuguesa para o oitavo ano com o professor Vitorino Rodrigues e até uma próxima aula. Tchau. Tchau.